oi galerinha estamos aqui com mais um vídeo aí do canal se você ainda não é inscrito já se inscreve aí pois estamos indo rumo aos 10 mil inscritos né deixa seu like a meta de like para esse vídeo aqui é de 100 like se vocês gostam desse jogo aqui boxing simulator 2 eu sei que eu muitos de vocês aí já estavam com saudade dele né eu estou trazendo aqui especialmente para você olha a luva que eu peguei galera aquela luva lá do bob esponja né aquela esponja bob ela é rara conseguir pegar ela hoje não espera galera geral aqui para a gente poder estar indo no rumble né pretendo ir o que umas duas vezes aí no rumble dependendo do tempo é aqui só tem como ficar malhando né a pegar um pouquinho de peso Haja força Haja força Acha som Vai Tem que ficar forte Aqui é assim, você pega peso antes de entrar lá no Rumble, né Tem que começar ficando forte já Só não quero ficar esperando aqui fora Sempre eu fico por último aqui fora Eu gostaria de ser o primeiro Porque aí eu vou matando todo mundo e já vou fazendo um cash Aqui eu ganho cash muito rápido Tá com zero aqui, mas eu ganho muito rápido Porque eu sou mais forte do servidor Chego lá matando geral Nossa, que boneco lerdo Meu boneco tá muito lerdo Vai filho, pula, faz alguma coisa Tá muito lerdo Olha lá, olha a briga Assiste a briga Tem uma pessoa ali Isso, garoto Pode vir, vem O que aconteceu com ele? Nada, não morreu? Atravesei o cara, o cara não morreu Ih, já travou foi tudo Ah, mas eu tenho certeza que eu matei ele já Um, dois, três, quatro Nossa, que lerdeza Tá muito lerdo Vem aqui Vem aqui, que lua Que lua? É isso, vem aqui, lua Vamos pular junto com ele Vem Os caras não querem morrer não Corre, o ring foi feito pra brigar Não aguenta Agora os caras querem ficar correndo Pra ver se eu tenho coragem de ter resetado Uma hora eu pego ele Pode correr a vontade Aí, que lua Uma hora eu pego você Vai ser agora, filho Volta aqui Pô, louco, mano Isso aqui é ter medo de brigar, hein Ó o que eu vou fazer Vou deixar o grandão matar ele Ó lá, vou deixar o grandão matar ele Que o grandão tem tamanho Pronto Aí agora o que eu faço? Eu vou pra cima do grandão Ah, vai falar que o grandão vai fugir também Nossa, os caras são umas bostas, mano Olha isso aí Tomei do cara fugindo de mim Ele tá morrendo, ó Tem um pequenininho matando ele Tá vendo? Vai, trouxa Vem aqui, Victor Isso, garoto Menino inteligente Falta mais um ainda Ou já era? Ganhei Ganhei já? Vou falar que tem um aqui Cadê o outro? Eu não tô vendo ninguém Estranho Não tem mais ninguém aqui É, não tem mais ninguém Bugou Vou ter que resetar aqui Perder meus mil de cash Não estou acreditando Perder mil de cash Mas quem que foi campeão, será? Mas quem foi campeão? Um cara com nem vídeo no jogo A4 é Ever True Fighter Eu nem vi esse cara lá dentro do jogo, mano Os caras bugam todo jogo Só pra ser campeão Galera, quando eu estiver lá dentro do Rumbler de novo Eu volto com o vídeo aí Pra não ficar muito longo Beleza? Voltamos aí com o vídeo Estamos aqui na arena Eu acho que tem 3 pessoas Se eu não me engano Vem Lordigo Vem Ele aguentou um burro meu Ele é fortinho, mano Ah, mas agora morreu Vem Grandão, você também? Vem? Vem Grandão Isto Já pegamos aqui no final Como eu falei pra vocês Peguei Já tinha só essas pessoas E fomos de novo aí O campeão E como vocês podem ver, galera Estamos com aí 119.741 de força Quase 121 Quase 120 mil Faz tempo que eu Não jogar mais esse jogo Agora eu estou jogando De vez em quando, né? Pois como eu comecei a fazer Vários vídeos aí Muitos de vocês estão gostando Gosto desse jogo ainda Então vocês podem estar deixando aí Nos comentários Sugestões De coisas que eu possa Estar aí Trazendo pra vocês Beleza? Então é isso aí, galera Esse foi mais um vídeo É nóis Tamo junto E até a próxima, hein? Falou!